Dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo, uma importante data para celebrar as conquistas de muitas pessoas na luta pela garantia de direitos e melhor qualidade de vida para a comunidade surda. Hoje, no estado de São Paulo, vivem quase 500 mil pessoas com deficiência auditiva. E o governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem trabalhado para promover programas e ações voltados para a inclusão desse público. Seja nas coletivas de imprensa, desde o início da pandemia ou nos materiais informativos disponibilizados, a Libras foi inserida para facilitar a compreensão de todos. Os cursos de Libras realizados pela Secretaria já formaram mais de 500 alunos de diversas regiões do estado. E agora, durante a pandemia, continuamos atendendo no formato EAD. O Centro de Apoio da Delegacia da Pessoa com Deficiência conta com intérprete de Libras para garantir que a pessoa surda tenha atendimento adequado na hora de registrar uma violência ou ocorrência. Além dos cursos, foram realizados seminários, eventos de conscientização, capacitações com equipes do metrô ICPTM e diversas ações para melhorar o atendimento prestado. Parabéns a toda a comunidade surda pelo seu dia. São Paulo é o estado da inclusão.